E continua o programa Rock'n'Roll aqui pela Rádio Legal, agora nós vamos ouvir The Marvelettes interpretando Beachwood 45789, em seguida vamos ouvir Blender Lee interpretando Sweet Nothings e vamos fechar o bloco com The Exciders interpretando Thelrin, vamos lá. Você ouve Rádio Legal, a melhor programação da internet. 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 Rádio Legal 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 Rádio Legal